Fala galera! Estamos começando mais uma viagem aqui e mais um Motovlog. Hoje vamos para a praia e para o porto do Pecém. Iniciando aqui do centro de Calcaia. Estamos indo aqui pela estrada que vai para o Garrote, aqui em Calcaia. Estamos a caminho do porto do Pecém e a praia do Pecém. Confesso que nunca fui, já passei por lá, acho que uma vez, mas nunca fui em Motovlog. Essa é a primeira vez que estou indo, espero que dê tudo certo. Vamos lá, vamos embora. Quero avisar para a galera que assiste o canal, eu vou colocar conteúdos diferentes agora. Conteúdo de viagem, conteúdo de moto, conteúdo de bike também. E eu vou continuar, faço guitarras, sobre música, mas vou colocar mais conteúdos diferentes no meu canal. Afinal de contas, a gente vai mudando, vai fazendo outras coisas. Mas vai ficar... Mas vai ficar... Contudo bem bacana para vocês. Estamos a caminho aqui da praia do Pecém. Saí de casa em torno de umas 10 e pouco. E pretendo chegar lá, mas tardar, umas 11 e meia, uns 40 por aí. O Google Mapa indicou para mim menos de uma hora da calcaia para o Pecém. Mas... Está um pouco nublado. Estou com medo de chover. Se chover eu tenho que parar, porque eu tenho medo de queimar a câmera. Não... Hoje eu não trouxe a... 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 A parte que protege ela da chuva, da água. Hoje ela veio... Um... Acessório diferente. Então se chover eu tenho que parar para passar a chuva. Para não ter risco de queimar a câmera. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Daqui a pouco vai chegar a entrada. A rotatória e a entrada para... Praia do Pecém. Essa viagem eu... Essa viagem eu... Decidi fazer de ultima hora. Para testar... Tanto a câmera. Como para testar também... Como é que ficaria... As imagens. Eu também nunca fui lá. Decidi ir... Para ver como é que... Como é que vai ser. Como é que vai ser. Tanta o Strawico digitais... 예, de novo alivar. Es varios jogos... Estava teatro pra essa Kurtão. Aí ver com любимee. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos tentar chegar até a praia. Sinal vermelho. Chuva caindo. Pode molhar a câmera. Se não, estou lascado. Deixa eu ver as plaquinhas ali. A plaquinha fala aqui. P100 para frente. P100 para frente. Acho que a praia também é para frente, né? Acho que sim, viu? Vamos cá vim aqui. Já estou por aqui, galera. No centro do P100. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá para ver a praia daqui já. Vamos procurar aqui só uma entrada para a gente ver. De pertinho. Deixa eu ver se é por aqui. Esse é nessa. Vou na outra. Vou colocar aqui a entrada. Como que eu vim aqui. É a primeira vez que estou aqui na praia do P100. Vou dar uma olhada aqui direitinho. Qualquer coisa eu volto. E entre lá no começo. E entre lá no começo. Tem acesso. Até tem acesso, mas... Ainda está aí direito aqui. Um carro. Vou botar lá. Deixa eu voltar ali. Vou tentar aqui entrar aqui de novo. Vou tentar ir até a praia de novo. Eu passei pela frente. Vou tentar aqui agora. Vou tentar. Dar uma parada. Dar uma paradinha. E tentar ir até a praia. E tentar ir até a praia. A praia do P100. Vocês conseguem ver aí? A praia do P100. Olha aí. Olha o porto ali ó. Dá pra ver aí. Hoje foi dia de muitas emoções. Olha o porto ali ó. Já tá pegando aqui. A espécie de uma parada. Olha o porto ali ó. Todo mundo vai ficar como um barra. Vou só praia. É, já tá pegando aqui o porto ali ó ó. Vem lá. Tá pegando aqui. Vem lá. Vem lá. Estamos andando aqui na praia A praia do Pestã tem uma extensão de terra muito grande A praia do Pestã tem uma extensão de terra A praia do Pestã tem uma extensão de terra A praia do Pestã tem uma extensão de terra Acho que vai ter show aqui A praia do Pestã tem uma extensão de terra A praia do Pestã tem uma extensão de terra Até ali Vamos analisar Até ali Até ali Voltando pra casa logo Foi muita emoção por hoje Olha É isso ai rapaziada Tamo indo embora Olha só aqui Olha que vício galera Esse navio ali ó No porto do Pestã A praia aqui ó Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Galera Galera eu tô voltando pra casa Depois de estar aqui na praia do Pestã Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Se inscreva no canal Se inscreva no canal A paisagem aqui A praia ali, o mar E é isso aí galera Mais uma Viagem concluída aqui Que lugar bonito viu cara Olha Que lugar Bacana viu E é isso aí Conto com o apoio de vocês Deixa o like aí no canal Vamos embora Valeu galera É isso aí galera Conto com o apoio de vocês Deixa o like Se inscreve no canal E vamos em frente Vamos embora Valeu galera Fui E aí 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 E é isso aí Galera Vamos embora Pra casa Agora Estamos saindo aqui Perto do Porra do Pé 100 Caminho de casa São quase meio dia Tá tendo Chegar em casa Meio dia e meia No máximo Vamos embora Essa vista É muito bonita Vou tentar mostrar Pra vocês aqui Essa vista aqui Quando eu vim Era pra ter vindo por lá Aí eu queria pegar A parte da praia Todinha Olha ali embaixo O mar Invesse ir pela parte Ali da direita Quando eu fui Pro Pé 100 Eu queria pegar Da lateral do mar Todinha Que bacana Que massa É isso aí Galera Muito bonito Muito massa Vamos embora Agora é caminho de casa Agora é indo pra casa Depois de Mais uma viagem Conto com o apoio de vocês Nesse novo projeto Nesse novo Mapa Vai continuar Vídeo de guitarra Ainda Vai continuar A parte da música Mas espero que vocês Estejam comigo aí Nessa nova empreitada Vocês estão curtindo Vocês estão gostando Do estilo do canal Vocês estão gostando Do estilo dos vídeos Vocês me dizem aí Tá bacana Conto com o apoio de vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí galera, estamos voltando aqui pra casa. Estamos já chegando aqui na entrada. Eu não vou direto pra lá do ER. Eu vou na frente ali pegar a direita. Que é um caminho que corta pra entrar na CR. Tá com muita reforma na do ER. E eu prefiro ir pela CR. É só ver aqui qual vai ser a entrada direitinho. Pra eu entrar. E vai dar certo. Daqui a pouco estarão em casa. Vamos lá, vamos embora. Voltando aqui do Pé 100, do forro do Pé 100. E da praia do Pé 100, sentido calcaio. Conto com o apoio de vocês. Compartilhem. Curtam o canal aí. Se inscreve. Se você gostou. Deixe seu comentário. Vai ter vídeo de guitarra ainda. Vai ter vídeo de viagem. Vou entrar na próxima essa aqui não. Na próxima. Vou entrar na próxima. Vou entrar na próxima. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você não colocar em prática seus objetivos e seus planos, não faz sentido nenhum. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegando aqui no Sandical Caia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês possam estar sempre comigo. E até a próxima viagem. Já está tudo bem. Então, vamos em frente. E vai ter mais conteúdo, galera. Vai ter bem mais conteúdo. Então, é isso, galera. Mais uma viagem. Vamos ao porto do Pecém e à praia do Pecém. E voltamos. E é isso aí. Se inscreve no canal. Compartilha com geral. Deixe seu like, seu comentário. E eu conto com vocês nos próximos vídeos. Tamo junto. E até a próxima. Valeu, galera. Motovlog, guitarra, conteúdo diversificado. Valeu. Fui. Tamo junto.